A esposa, o filho, enfim, cara, é um cara fantástico, um cara de um coração gigante, além de uma competência fora do comum, né? Desejar boa sorte a todas as equipes que estão aí, começou, vambora. Vamos que vamos, Magnus e Pato, você ligado com a gente na CBFS TV, no nosso futebol. Eu sou o Breno Monsef, muito prazer. Tô nessa com o meu parceiraço Otávio Bocão, queria a bola pro Charuto, primeira movimentação da equipe do Magnus. Ali por dentro também tinha o Lucas Gomes, atenção, Leandro, bateu boa a defesa. O pessoal já começou de vez a temporada, porque havia, até no primeiro dia a gente comentava, projetava isso. É uma dificuldade óbvia de início de temporada, é início de trabalho, muitas reformulações dos elencos, mas assim, chegamos na semifinal, vale-vaga em Libertadores. O pessoal já deixou aquela tensão da estreia pra trás, ou ainda tem algumas falhas graves? Vamos só ver esse lance aí, ó. Joãozinho arriscou, passo culto de calcanhar pra trás, golou! Gol! E um golaço do Genaro! Rapaz, se eu perguntei de tensão de estreia, de início de temporada, deixa pra lá. Esquece, Genaro! Breno? Aqui é o final do primeiro tempo, faltou nove e pouco. Duduzinho. A abertura não saiu legal não, bom contra-ataque da Magnus. Tem aqui embaixo o Pepita, o passo do Lino pro meio, o desvio do Joy no travessão, contra Charuto! Gol! Do Magnus! E é de Charuto! Pra dobrar vantagem pra Magnus! Dessa carícia e da bronca. E a gente tem falado muito ao longo da semana, vamos só ver esse lance aí do Johnny. O dia é a defesa do André! Oi, Breno. Aproveitar que vocês estavam falando aí sobre o Betinho no tempo técnico, né? Ele pedindo pro time ser mais agressivo na marcação, acelerar o contra-ataque, mas não ceder o contra-ataque, já que o Magnus acabou chegando aos seus gols em jogadas de contra-ataque, então pedindo tranquilidade. Vem o Duduzinho! Gol! Do Pato! Duduzinho! Mais um gol dele na competição! Terminando o ataque e tendo uma marcação agressiva, você anula também justamente o possível passe. Ó o Pepita aí, arriscou. Lateral pra Magnus! Aí o Leandro Lino, tinha a opção do Charuto! Boa defesa! Recuperação aí do meio, Everton! Avança o Pato, querendo um empate! Essa bola rápida na frente, a opção era pro Bob, tinha quatro em volta dele, mas ele perdeu! Olha o contra-ataque aí do Magnus! Tentou bater pro gol! O Joãozinho, a bola subiu! Lá e pra cá, voltou com o Pepita! Lá em cima, 20 segundos pra acabar! Tenta botar pressão o time da Magnus! Boa defesa! A bola, meu parceiro, joga muito futsal! Aí o Pepita, vai participando aí pessoal, obrigado pela audiência, grande audiência! Vem o Magnus! Defesaça do Johnny! Passada a casa dos cinco minutos, faltando 15 agora pra acabar o jogo! Roubada de bola! Olha o Magnus! A devolução e o chute pra fora! Tá em quadro, Caio Barros, camisa 21, Joãozinho, acabou caindo, pediu a falta, o árbitro não deu nada, Neguinho disparou, o contra-ataque é do Pato Neguinho, limpou essa bola, atira em cima da linha! E aí o Pato Neguinho! O Gennaro vai passando, pra tentar enganar a marcação, quem vem é o Rodrigo! E ele vai, Rodrigo passou! Rodrigo! Ajeitou! E aí tira também em cima da linha! Começa lá o Ian, o Pato vai avançando, aí o Joy, clareou Joy! Mas é uma possibilidade do time do Pato! Aí o Johnny, teve um gol, interceptação, recuperação, saiu o Gennaro, o Johnny! Até talvez, tendo esses treinos específicos, a se destacarem um pouco mais. André Deco virou passe, virou passe pra gol! O mental, porque é o desgaste de jogos consecutivos, há também a necessidade de você, por exemplo, no caso do... Charuto! Conseguiu o corte, Charuto! Arriscou! Pra equipe da Magnus! Um gol agora, pode fechar o placar! Rodrigo, abriu! E agora pintou o gol, essa bola passa! Boa bola pra pegar! Perdeu bola aí no contra-ataque pro Neguinho! Nova recuperação de bola, Rodrigo ajeitou! Cara a cara, Rodrigo! Gol! Do Magnus! E é gol de craque! Rodrigo! Faz o terceiro gol do Magnus! Como opção, Gê, preferiu soltar lá em cima essa bola. O Pato na quadra ofensiva. O relógio é inimigo do Pato. E essa bola vai vindo! E ela passa à direita! Vamos chegar aos 10 segundos finais. Vai acabar o jogo! O Magnus vai se classificando pra grande decisão. Aí o Leandro Lino. Pra gastar o tempo. 3, 2, 1... O Magnus! Está na grande decisão da Supercopa! Vitória por 3 a 1! Gol de Genaro, Charuto e Rodrigo. O Pato marcou com Duduzinho! O Magnus é o primeiro finalista da Supercopa de Futsal!